Você aí tá com o cachorrinho que não para de lamber as patinhas? Fica nesse vídeo até o final pra eu resolver esse problema junto com você. Vamos lá? Então vem comigo! Amiga, tá boa gata? Querida, o vídeo de hoje é um vídeo mais complicado, né? Porque essa situação não é uma situação corriqueira dos cachorrinhos. Não é pra ser normal, tá? Essa lambedura excessiva pode ocorrer por dois motivos e eles são bem importantes. O motivo, primeiramente, seria o motivo emocional e o outro motivo seria o motivo físico. Vamos entender um pouco sobre isso. Primeira coisa que eu tenho pra te dizer. A Fifi nunca passou por isso, graças a Deus. Porém, eu conheço vários mamães pet que já me relataram essa situação, tá? Com os cachorrinhos delas. Então eu vou indicar tudo o que elas me indicaram a fazer, né? Quando acontece essa situação aí com o seu cachorrinho, tá bom? Então, vamos lá! Então, dois motivos. O primeiro é físico e o outro é emocional. O emocional, você vai entender se o seu cachorrinho está deprimido, se o seu cachorrinho está com muita ansiedade, ou se o seu cachorrinho só está entediado. Sim, esses são motivos pro seu cachorrinho pegar a patinha e ficar lambendo eternamente, tá? Outro motivo é o motivo físico. Se tem algum bichinho nessa patinha, se tem algum carrapato ou pulga, ou até mesmo se existem dermatites, que é alergias, né? Na pele do seu cachorrinho e ele, consequentemente, vai ficar lambendo pra tirar esse incômodo. Ou se estiver coçando, ou se tiver alguma feridinha, ele vai tentar lamber pra retirar esse incômodo de qualquer maneira e isso ocasiona a lambedura excessiva nas patinhas do seu cachorro. Sim, minha amiga! Se você não sabe dessas dicas, já se inscreve nesse canal pra você não perder mais nenhuma dica, tá bom? E deixa um like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo nesse canal maravilhoso, combinado? Vamos lá, então, falar sobre quais os sintomas que você tem que ficar de olho? Se o seu cachorrinho, minha amiga, está muito tristinho, não quer brincar, não quer aquele petisco que ele ama, tem alguma coisa de errado, obviamente, né? E se você deixa o seu cachorrinho também por muito tempo sozinho, sem nenhuma atividade, se ele fica muitas horas sem fazer nada, né, em casa, você aí também pode ter esse problema com o seu cachorrinho, ele vai descontar esse estresse em alguma coisa. Ou ele vai roer as suas coisas, ou ele vai destruir, ou vai fazer xixi em lugares errados, ou então ele vai lamber as patinhas. Ah, barulhada! No meu vídeo! Socorro! Mas, tudo tem jeito nessa vida, não é mesmo? Então, eu vou te dar algumas dicas pra você ficar de olho no seu cachorrinho. A primeira delas é fiscalize a pelagem do seu cachorrinho, porque por motivos físicos pode ter alguma coisa que está incomodando o seu cachorrinho. Fique de olho em pulgas e carrapatos, deixe o seu cachorrinho bem protegido, ou seja, use aqueles repelentes contra esses insetos, existem vários no mercado. Fique de olho depois dos passeios, porque provavelmente ele vai sair na rua e vai ter pulgas ou carrapatos por lá. Sim! E aí você vai fazer essa varredura antes dele, o que? Ficar na sua casa tranquilamente? Você vai cuidar, você vai dar uma olhadinha e vai fiscalizar se tem alguma coisa no pelo ou na pelagem... Ou no pelo ou na pelagem... Ou na pele do seu cachorrinho, tá? Isso vai evitar com que ele faça essas lambeduras. Por quê? Porque não vai existir pulga nem carrapato para isso acontecer, tá bom? Uma outra dica, se for alguma dermatite, gente, dermatite você tem que levar no veterinário para ele indicar o que for melhor para resolver essa situação, tá? Existem shampoos próprios para isso, existem medicamentos, uso tópico, né? Que o médico veterinário vai indicar o que for melhor para o seu cachorrinho. Então leve ao veterinário, tá? Uma dica para você evitar a dermatite e consequentemente evitar com que essa lambedura se estenda aí por muitos dias com o seu cachorrinho é fazer a secagem completa. Sim, às vezes a gente dá o banho em casa, sim, você está economizando, parabéns. Porém, você não tem paciência para secar o seu cachorro. Ah, minha amiga, isso é um problema. Confirme, cachorrinhos de pelagem longa precisam, sim, eles precisam ser secos totalmente, porque qualquer umidade nessa pelagem pode gerar fungos e esses fungos geram dermatite, entendeu? Então a dica de deixar a pelagem sequinha é muito importante, combinado? Fica de olho nisso aí. Agora, se o assunto, se o motivo na verdade é emocional, meu amor, não tem o que fazer. Cuida desse cachorrinho. Quem mandou você ter um cachorrinho? Ninguém, não é mesmo? Você que quis, agora você que lute. Você vá cuidar do seu cachorro com maior amor e carinho. Leve ele para fazer os passeios diários, né? Leve o seu cachorrinho para socializar com outros cachorrinhos, tá bom, minha amiga? Faça brincadeiras, brinque com o seu cachorrinho. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, não tem como, o que eu faço? Brinque no momento que você estiver em casa, tá? Ele vai amar, ele vai adorar esse momento com você. Tudo que você puder fazer para tirar essa ansiedade do seu cachorrinho, essa vontade de ele passear e não tem como, ele brincar e não tem ninguém que brinque com ele, entende? Isso, deixa o seu cachorrinho maluquinho. E aí ele vai fazer o quê? Ah, estou sem nada para fazer? Hum, hum, lambei a patinha que ele vai fazer, né? Então, não deixe o seu cachorrinho triste. Fique de olho nos comportamentos dele. Se ele está muito molenga, se ele está tristinho, fica de olho nesse cachorro. Por quê? Porque ele pode descontar essa frustração toda nele mesmo, tá bom? E não é de caso pensado, não é nada para prejudicar. Ele não sabe nem por que ele está fazendo isso, sabe? Ele não sabe que isso é ruim para ele, entende? Ele só quer descontar esse estresse ou esse tédio nele mesmo ou em alguma coisa, tá bom? Arrasou? Tá. Ah, esqueci de um detalhe muito importante. Você aí que leva o seu cachorrinho para passear, parabéns para você, você está certíssima. Porém, você tem que ficar de olho. Se o seu cachorrinho está andando com as patinhas ali no chão quente, essas lambeduras podem ser para tirar essa sensação ruim que fica na patinha dele. Se o seu cachorrinho queimou a patinha no chão quente ou no asfalto, não importa onde você está passeando com ele, e ele se queimou, ele vai lamber a sapatinha até ele se sentir bem. Então, fica de olho em passeios com horários errados. Por quê? Horários com sol muito quente não é legal para passear com o seu cachorro. Veja se, principalmente no verão, né, que está aquele sol a pino, não leve o seu cachorrinho para passear em horários quentes, porque isso pode queimar a pata e isso pode ocasionar lambeduras excessivas. Combinado? Ah, então tá bom. Vamos lá para a próxima dica. Se o seu cachorrinho está numa situação deplorável, que pode até ocasionar o quê? As feridinhas de tanto que ele se lambe, pode ficar assado, né, por causa do contato da saliva com o corpinho, né, com o corinho dele, pode assar. Gente, se você está vendo que esse incômodo está assim exorbitante, leva o seu cachorrinho no veterinário, porque essa dica é a mais importante, porque só o veterinário vai poder indicar o que for melhor, qual pomadinha que você vai passar para melhorar essa situação, quais as... Essas dicas, na verdade, que eu estou te dando aqui, é um complemento, porém, você tem que fazer tudo isso, levar no veterinário e fazer essas dicas em conjunto para que isso melhore, tá bom, minha amiga? Não adianta você fazer só uma etapa, você precisa cuidar do todo para que essa lambedura acabe, tá? Porque tudo tem jeito nessa vida, e essa situação também. Então, fica de olho aí no seu cachorrinho, se você está vendo que o seu cachorrinho está lambendo demais, fica de olho e leva no veterinário, ou então, siga essas dicas para ver se melhora essa situação, tá, querida? Me conta aqui nos comentários, se isso já aconteceu com o seu cachorrinho, me conta se você fez essas dicas e deu certo, que eu vou amar saber, eu amo conversar com vocês por aqui, segue a gente lá no Instagram, é BrunaNoratoOficial, e o Insta da Fifi, que a gente está sempre por lá, tá, minha amiga? Ah, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, e compartilha com aquela sua amiga que tem um cachorrinho, que não sabe mais o que fazer com aquela lambedura excessiva do seu cachorro, do cachorro dela, entende? Faça isso, ela merece esse vídeo, tá bom? A Thiabo está indo embora agora, mas a Thiabo volta, combinado? Então tá, um beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê então nos próximos vídeos, tá, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!